Lembre-se que eu tô publicando também no Telegram, ok? Lá no canal, no Telegram. Veja aí no link que eu tenho aí na bio. E vocês vão encontrar um ícone ou um link pra aceder, olha só. Pra aceder, pra aceder, pra acessar, pra acessar, pra entrar, ok? No canal do Telegram. Hoje eu tava brincando com o pessoal de corda, né? Que fala assim, tipo... Vamos ver. Essa ela quer falar um pouquinho mais de português, né? Aqui, praticou muito português hoje. Falou muito português! Opa! Oi, gente! Tamo aí, cadê o mate? Cadê o mate? Sem mate você não pode participar, não. Aqui são às 10 da noite, né? Dá pra jantar e não pra tomar mate. Não, se eu tomar mate essa hora, você vai dormir assim, né? Não, não vou continuar. Eu tô muito acostumada a tomar mate, então. Caralho, quando eu tomo mate, eu fico tremendo assim quando eu tomo mate. Sério? Não, não. Acontece comigo. Fica a pé. Eu tomo mate o tempo todo. Quando eu pego um trabalho novo, a primeira pergunta é se eu posso tomar mate. Não, o salário, não. Se eu posso tomar mate. É a primeira pergunta. Sério. Depois o pessoal perguntava, né? O que é isso? Como é que funciona esse negócio do mate aí? O que é mate? Aí eu falei, rapaz, já não dá pra entrar na reunião, né? Que só entra com mate, né? Tipo, essa que a gente tá fazendo é só com mate. O que a atividade é essa. A dinâmica é essa. Todo mundo tomar mate. A gente pode fazer também, depois todo mundo tomando café, depois todo mundo tomando uma cerveja, ou o que a gente falou do outro, né? Você não pode, tipo, com vodka, com bebida, todo mundo só... Nossa! Mas com mate é muito legal. O mate tem outro significado, né? Eu sou do mate. É verdade. É verdade. Tipo, no Brasil a gente não tem algo assim tão duradouro, entendeu? Porque o mate dura muito nas conversas. Você passa horas fazendo isso. Você não passa horas tomando café. Você toma um cafezinho e tchau. Tem até outra coisa. Tipo, aí na Argentina vocês falam muito que se alguém te convidar pra tomar um mate... Tipo, se eu chamar uma menina pra tomar um mate comigo assim, é tipo... Ou seja, é um convite considerável, né? Tipo, ou seja, é pra estender conversa. Não é tipo um café, que é rápido. É tipo, vamos muito tranquilo. Não, não. Um café não é rápido, não. É verdade. O mate dá pra compartilhar a vida, né? Compartilhar histórias, compartilhar coisas. É um momento. Dá pra... É com o tempo, né? O café. Isso é certo. É verdade. Mariela, você já esteve no Brasil? Tô perguntando. Eu esteve. A gente conversou hoje. Eu já sei várias coisas, mas tem muita gente que não sabe, né? Oi, gente. Eu já estive, sim. A primeira vez eu fui em 2013 para a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, pensando no mundo que ia compreender tudo o que eles falaram. A JMJ foi em Rio de Janeiro e a Yoca tem um jeito bem esquisito de falar, então não dava para compreender nada. Nada. Quase nada. Então eu fiz alguns amigos lá e já se tornou uma necessidade de estudar o português para me comunicar com eles. Então eu me apaixonei pela língua também e então eu estudei, eu até fiz o Seu Pibras, que é onde eu conheci a Carol, que tá aí. Oi, Carol. Ah, Carol, Carol, Carol do Comando, Carol... Ah, que de Mendoza. Que de Mendoza também. Ela tá conectada aí? Sim, ela tá, sim. Fala, Carol. Fala, menina. Fala aí, rapaz. Fala, Carol. Fala, Carol. Fala saber que vocês puderam participar hoje do Tomemos Matem Online, porque você não tinha participado. Foi muito legal. Eu quero falar para as pessoas que não se animam a fazer isso, que façam, porque não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de errar. Eu erro o tempo todo, mas acho que é outro jeito de aprender também. Então você errando, pode aprender. Então não tem que ter... Aí tá, Carol. Oi, Carol. Ah, também. Ela fala muito bem. Oi, amiga. A Carol fala muito bem, só que ela tem vergonha. Ela também fala muito bem. Ah, escutou o Carol. Ela tá na torcida aí, ela tá falando aí. É, sim. É a minha amiga. É a minha amiga. Ela fala que eu falo muito bem. Obrigada, Carol. É a minha amiga. Bacana, bacana. E, Mariela, deixa eu te perguntar uma coisa. No tempo que você tava no Brasil, você aprendeu alguma coisa que te chamou muita atenção em termos de expressão? Tipo, alguma coisa que até hoje você se impactou com isso? Hum... De alguma expressão, agora não lembro. Hum... Curiosidade da cultura também, que você acha que o pessoal deveria saber antes de chegar no Brasil. Ah, não. Para mim, chamou muito a minha atenção que eles comem muito. muito, muito o tempo todo. São as cinco, vamos comer. As sete, vamos comer. As oito, vamos comer. Vamos comer o tempo todo. Toma aí. Não tem mate como vocês. Você passa o dia tomando mate, você já engana a fome, né? A gente não toma. Ou seja, no sul, não toma mais. Come, come, come o tempo todo. Isso chamou a minha atenção. Sim. Mas agora os meus amigos de lá toman mate. Ah, você passou para as pessoas a mania. Ah, por supuesto. Por supuesto, mas é claro. Ok, Mariela, o que foi que você... Eu estou aqui com a lista da atividade de hoje que a gente fez no Tomemos Mate Online. Eu vou perguntar a palavra, a expressão, para você explicar para o pessoal aqui, ok? Que você trouxe, e depois eu vou perguntar outra que a gente viu na aula. Ah, caraca, eu não estudei professor. Nossa. Tá fresco. Hoje à tarde, ok? Eu vou perguntar alguma frase. Mas comece com a sua, que você trouxe para... Eu posso desligar, não é? Posso desligar? Não. Ah, não pode escapar não aqui, não. Não pode escapar aqui, não. Então, eu vou falar da minha frase. Eu falei para as pessoas o que é ficar de vela. A minha atenção, porque eu escutei uma música de Luan Santana, ficar de vela. Então, uma expressão de quando você está com algum grupo de amigos ou casais, namorando, por exemplo, você fica sozinho, tá? Ficando de vela. Eu falei que aconteceu o tempo todo. É a minha expressão. Ficar de vela. Sou eu. O que em espanhol seria, vocês falam de... Violinista. Violinista, né? Tipo... Vocês são... É número ímpar, né? Isso. Todos os meus amigos namorando, com filhos, e eu ficando de vela. Sempre. Você pode falar ficar de vela ou segurar a vela também. Você pode estar segurando a vela. Ah, tá. Então, também. Então, até lá você fica segurando a vela, ok? É. É assim. Aí, tá falando o Stephanie, que é de Noa Santana. É uma música de Noa Santana. Eu, você e o Mariela. Então, fala aí. Fica de vela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa que a gente viu. Tem tanta coisa aqui. Nossa, agora tô com medo. Ok. Você lembra do que é... Como é aquele instrumento que, tipo, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ah! Ah, mas você tá olhando. Deixa eu ver o meu. Mariela, você tá colando, né? Colando. Ah, tô sim. Tô sim. Sanfona. Sanfona. Colando. Sanfona, é. A minha memória já não é tão boa. Então, aí a gente falou sobre o efeito, um efeito sanfona. Sim. Falando de dieta. Nesse caso, é quando você engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Ah, você tá aí, tipo, é feito sanfona, né? E lembra... Lembra... Deixa eu ver aqui... Exame. Hã? É um exame. Não, não, não. Não é um exame aqui, não. Não é exame, não. Não é exame, não. Tô vendo aqui. Aquele... Aquela coisinha que você senta aqui, outro senta aqui e faz assim, faz assim. Ah, eu também. Ah, eu também, porque você falou a Carol. Gangorra. A Carol falou isso. É, gangorra, gangorra. Essa aí mesmo. Eu também, não. Ok, mas tá vendo aí que você tá dedicada. Tá fazendo anotações, revisando o conteúdo também. É muito importante. Eu sempre falo pra vocês que não é somente você conhecer uma palavra, você tem que aprender as palavras, tem que aprender as expressões pra colocar em prática. Então, o que a gente fez hoje... Tem que usar. Então, o mate online é uma boa oportunidade pra fazer isso. É verdade. E eu falo também do... Tomemos mate online, porque as pessoas se soltam mais. Você vê que cada vez que o pessoal volta pra videoconferência, fala mais, se abre mais, entendeu? Tipo... Além disso, as pessoas são muito legais. É verdade. É verdade. A gente tem uma galera muito gente fina. Todo mundo conversa, animada, assim. Tem uma boa energia. Nós ficamos duas horas e meia falando em português. Duas horas. Nossa. É verdade. E eu falo que é uma hora, né? Eu sempre falo que vai ser uma hora, mas tipo... Com os estudantes também, VIP é a mesma coisa. Tipo, é uma hora. Eu coloco uma hora. O que passar é o plus. É o bônus. Mas é tipo... Eu gosto de fazer isso. Vocês gostam também e a gente fica até... Até as últimas. Até... Foi muito legal. Muito legal. Dá pra falar. Dá pra falar muito. Então, esse fim de semana, provavelmente, eu vou fazer outra. Ok? Beleza? Domingo. Não. Anota aí. Mas me falaram por aí... Me falaram por aí que na Argentina, tomar mate às três da tarde não é um costume tão comum. Como que é muito tarde pra tomar mate. Que era melhor tipo... Ou não. Na Argentina, tomamos mate o tempo todo. Não é verdade, né? Sim. Só uma pessoa falou isso. Não é Argentina, então. A gente... Juni, não. Juni, não. Amanhã não vai ter, tomamos mate, não. Amanhã eu acho que não vou fazer videoconferência. Eu vou fazer só a live aqui com vocês. Amanhã eu vou fazer outras coisas aqui, de português também. Pra quê? Pra quê? Pra trazer mais conteúdo pra vocês, né? Porque se eu ficar fazendo videoconferência e live toda hora, não dá tempo de editar vídeo, não dá tempo de publicar as coisas. Não dá tempo de trabalhar. Não dá tempo de trabalhar. Beleza? Ei, valeu. Valeu, Mariela. Obrigadão pela participação. Amigos que não falam português estão aí se conectando. Ah, sim. Manda um abraço pra eles aí. Manda um saludo em espanhol. Salve, Lucian. Eu estou vendo aí. Nossa. A grande maioria da gente que está por aqui fala em espanhol. Entendem tudo. Igual, o que fala espanhol pode aprender português. O que está acabado de português, que está aprendendo espanhol também. Práctica, todos estamos juntos. Muito bem. É verdade. Beleza. Mariela, um abração pra você. Obrigado por participar aqui. E a gente se vê no próximo. Tomemos mate online. A próxima. A gente se vê. Beijão pra todos. Beijão. Valeu. Gabriela, como é que está? Bem, tudo bem. Tudo bem. Parabéns, parabéns por aparecer por aqui. Obrigada. Eu estou agradecida. Eu estava anotando algumas palavras. Também algumas frases que estava buscando aqui na internet. Encontrei algumas frases que estavam muito boas. Gostei. E eu também estava escutando a expressão. Há uma que disse de andar de bicicleta. Isso estava muito boa. Dizia, a vida é como andar de bicicleta para ter equilíbrio. Você tem que se manter em movimento. Isso está muito bom. E eu também estava escutando a outra menina que ela toma muito mate. Mas eu não gostava de tomar mate. Eu sou uma argentina que não gostava. Eu sou muito... Eu gosto muito de tomar chá o tempo todo como se fosse água. Como se fosse água. Ah, se fosse água. Mas quando eu tinha muitos convidados, minhas filhas vêm para casa. A família é muito grande. Para fazer uma xícara de chá para cada um é muito complicado. Então eu comecei a tomar mate. E agora estou tomando mate. O tempo todo também como a menina. Depois de comer à noite, à manhã. Você toma um mate de manhã. Você acorda logo cedo e toma mate. Sim. Não está funcionando bem. Não está me ouvindo? Não. Está me ouvindo? Não. Não. Está me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Agora sim. Sim. Toma mate de manhã. Você toma mate de manhã de manhã logo cedo? Sim. Amanhã. Quando eu acordo. Antes de comer também. Porque quando eu estou cozinhando, eu estou tomando mate. Quando vem outra pessoa também. Você quer mate? Então eu compartilho mate com todo mundo. Mas antes eu não tomava nada. Não tomou? Na pala. Na pala. Sim. Eu sempre tenho... Não sei como seria. O termo. Com água quente. Uma garrafinha. Uma garrafa térmica. Eu tenho uma garrafinha aqui. Que dá para levar na minha mochila. Mas tipo... Ah, garrafinha. Sim. Então hoje a gente estava no... No tomé mate online. E fiquei sem água. É o cara. Pode pegar água. Já vou pegar. Tem que esquentar a água. Tem que esperar. Depois tem que colocar. Depois tal. Dá um tempinho, né? Para fazer. E meus amigos que estão em Brasil. No Brasil. Eles também perguntam para mim. Para tomar. Como eu faço para... Para fazer o mate e tudo. Sim. Bacana. Bacana. E você... Você não participou com a gente hoje, não foi? Não, não. Você não participou com a gente hoje? Não. Não. Porque... Eu sempre... Almoçamos muito tarde. E os lives que você fez. É muito cedo. Às vezes eu estou cozinhando. Comemos. E depois de limpar a cozinha, eu acabo tipo quatro da tarde, cinco da tarde. E aí eu estou tranquila. É. Hoje eu me sinto. A ver vídeos, assistir vídeos, estudar. Eu estudo todo o dia. Porque quando estou cozinhando também, eu coloco o celular com algum vídeo, alguma música em português. Sempre contato, né? Sempre contato, né? Sim. Eu falo muito devagar, porque quando eu estou falando com meus amigos do Brasil, eu falo em espanhol. Não sei porquê. Não sei. Eu começo a falar português e depois eu mudo para o espanhol, porque eu quero contar uma coisa muito rápido, muito inglês. Então, fico nervosa e mudo. E aí eu estava... Sim. Pode falar. Eu estava escutando outra menina que ela... Dizia que não tem com quem falar português. E eu uso vários aplicativos que eu tenho muitos contatos, muitos. E eu deixei meu celular para... Em algumas... Em alguns links para que as pessoas consigam meu número para poder ter uma conversa. E eu consegui muitas pessoas para... E comecei a escolher. Algumas sim, outras não. Mas a verdade é que os brasileiros são muito simpáticos. Eles sempre querem estar falando o tempo todo. E você sabe que eu também... Isso é bom. O cara, assim, tipo... Os brasileiros são muito simpáticos. Sempre querem falar o tempo todo. Eu falo em espanhol. Muito ruim. Muito ruim. Meu amigo. Sim, mano. Sim. Fácil. Eu começo falando português, mas depois muda. Isso está muito ruim. Eu tenho que continuar, continuar. E eu tenho outro amigo que também sempre está dando-me... Eu acho que seria assim, dando-me um puxão de orelha, porque eu sempre mudo. Muito... Puxão de orelha. Ah, reclamando. Puxão de orelha. Levar uma reclamação. Levar um esforro, né? Você está mudando o idioma aí. E como é que você tem visto o seu progresso assim, Gabriela, com português? Você está vendo o seu progresso com português? Como é que você está vendo ultimamente? Você está aumentando? Você está aprendendo mais? Está sentindo que... Sim, eu sinto que quando eu leio, eu consigo ler todos os artigos, os livros. Eu consigo ler tudo, entender bem, mas quando eu falo, eu tenho um pouco de problemas, mas quando eu sei que consigo entender bem. E também, o que é mais difícil para mim é usar as expressões, porque você tem em seu curso muitas expressões, mas quando eu quero usar para falar, não é tão fácil. porque no momento eu não me lembro de alguma expressão, então eu uso para dizer talvez uma frase, eu uso como 50 palavras para dizer uma coisa, que talvez com uma expressão é mais fácil. Então, aprender a expressão, Gabriela, a expressão é o nível mais alto do idioma, entendeu? Você aprender, primeiro você aprender a expressão, depois você ver a expressão, depois você tem que entender o que significa, ok, entendeu? Agora eu tenho que saber como usar a expressão, como isso vai funcionar. Ah, eu posso usar a expressão aqui? Cara, não, não, nesse caso não pode não. Ou seja, não soa bem, ou seja, não fala para isso, para outra coisa. Eu acho que quando estou assistindo um vídeo, eu entendo essas frases, porque eu vi em seus vídeos que você fala muito dessas frases, eu consigo entender mais, quando eu quero falar, não. Eu acho que como você disse, é um nível mais alto. Eu estou vendo todo mundo falando aqui que você fala muito bem, que tem muito vocabulário, que está indo muito bem, que está impressionado com o seu português. Foi aquela coisa que a gente conversou quando você estava na videoconferência. E você estava na VIP, não foi? Eu misturei muitas coisas. Foi muito oportuno. Muito oportuno, amigo. Quando você chegou na videoconferência, você estava mais quieto. E depois a gente começou a conversar, eu falei com você, né, tinha um apoio ali, depois você começou a soltar mais, a gente terminou a videoconferência e a gente estava conversando com todo mundo. E lembre, não esqueça do que eu falei para você. Tem muita gente, eu recebo e-mail de pessoas que falam, ah, eu ainda não falo bem, então eu não confirmei minha presença. Eu sei, eu sei. Entendeu? E eu falei para você, você está aqui. Então, se você está aqui, é porque você está destinado a aprender, você quer aprender. E olha só, você está aqui falando com a gente ao vivo. Entendeu? Então, como é que você vai dizer que você tem vergonha? Você não tem vergonha. Não. Se você tem vergonha, você não tem vergonha. Não é muito fácil falar frente a uma câmera, é muito difícil para mim, mas eu estou tentando porque eu quero aprender, eu quero falar bem, eu quero que outras pessoas também eu possa me comunicar com elas também. Então, por isso é que eu estou me esforçando. Eu estou, assim, muito calor. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu fiquei surpreso. Muito agradecido. Caramba, nossa, que bom. Eu falei, eu vou trazer a Gabriela aqui. Muito obrigado. De se admirar porque eu falo isso. Porque a gente conversou anteriormente e você me contou, ah, que estou aprendendo, eu estou vendo, assim, às vezes eu não falo muito, a gente conversou e eu estou vendo que você está tomando as atitudes para que isso faça que você aumente o seu nível. Eu não estou vendo você indo para trás. Eu não estou vendo você recuando. Eu não estou vendo você evitando ser expor com o idioma. Eu estou vendo totalmente o contrário. Entendeu? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou muito agradecida com você porque eu aprendi muitas coisas com seus vídeos, seu curso, é muito legal. Eu acho que é o melhor curso. Sim, você ensina muita coisa. Muita coisa do dia a dia. Eu acho que isso é muito importante também. Isso eu gostei muito. Muito obrigado. De nada. Eu acho que sábado a gente vai ter uma videoconferência VIP, ok? Para você ficar de olho aí. Eu não vou fazer no dia de semana, eu vou deixar para o fim de semana. Mas eu vou fazer sábado, eu vou fazer VIP com vocês, né? Com os cursos completos em inglês. E domingo eu faço também meus mates online. Que aí é aberto para as pessoas que tomam mate. Legal. Beleza. Por o convite. De nada. Prazer é meu. O que você é, ok? Pode ter certeza que é fonte de motivação para muita gente que está aqui também. Obrigada. Valeu. Até mais. Beleza, galera. É isso aí. Olha só a atitude de Gabriela de se admirar. Eu falo assim porque eu conversei com ela quando ela estava na videoconferência. E ela estava assim, tipo, insegura ainda para falar. E eu conversei com ela. Dei uns toques. Eu falei, caramba, reconheça que você tem atitude. Só em estar aqui você já tem atitude. Porque eu recebo e-mail de pessoas falando que não confirmaram presença. Porque não fala português. Ah, que eu estou aprendendo ainda. Não sei. Eu tenho vergonha de falar e nem entra, nem vai. E isso não acontece somente de forma digital. Acontece também de forma presencial. Caro Mendonça. Carolina de Mendonça. Eu não sei se ela está ainda conectada aí. Mas quando a gente fez aquele encontro em Mendonça, no bar. Eu recebi uma mensagem de uma menina que tinha chegado na porta. Ela chegou na porta do bar. E depois foi embora para casa. Ou seja, ela chegou lá. Chegou no local para praticar português. Olhou um montão de gente. E se intimidou. Foi para casa. É muito foda isso. Sabe por quê? Porque quanto mais você quer fazer algo. E você desiste de fazer isso. Você começa a aceitar que você não é capaz de fazer aquilo. Não, eu não sou capaz. Eu já tentei uma vez e não deu. Aí você vai fazer outra vez. E você faz a mesma coisa. Desiste. Então como é que você quer ter mais confiança. Se tudo que você faz. Está tirando a sua confiança para fazer algo. Então sempre que eu me... Eu falo assim. Por minha conta. Tipo assim. Talvez funcionei com vocês também. Mas para mim funciona assim. Quando eu chego em uma situação. Que eu quero superar isso. Eu quero passar disso. Tipo. Pode ser até aqui. Fazer uma live com vocês. Pode ser até fazer uma videoconferência com várias pessoas. Pode ser até ser entrevistado. E eu penso. Eu quero fazer mais disso. E eu chego no dia para fazer. E eu não faço. Aí eu começo a acreditar. Que eu não sou capaz de fazer isso. Porque já aconteceu uma vez. De eu querer e não fazer. Aconteceu outra vez. De eu querer e não fazer. E acontece outra e outra. Até você aceitar completamente. Que você não é capaz de fazer isso. Entendeu? E a mesma coisa acontece. O contrário também. De você simplesmente querer avançar. E você pensa. Cara. Mas se eu não fizer isso. Ou seja. Está difícil fazer isso agora. Eu estou me sentindo assim. Intimidado para fazer isso. Mas se eu não fizer isso agora. A segunda vez. Vai ser ainda mais difícil. Entendeu? Ou seja. O fato de eu não fazer isso agora. Não necessariamente. Vai me ajudar a fazer na outra vez. É pior. Entendeu? Então é melhor você fazer agora. Logo. Se essa é a sua intenção. Entendeu? De avançar. Basicamente. Ok? É. Olha. O cara está falando aí. Caramba. Sério. Nossa. É verdade. Chegou no dia. Chegou na hora. E puf. Boa noite. E aí, rapaz. Não sei se ele vai aparecer por aqui. Será que vai durar? Nem olha. Ah. Você está travando aí outra vez. Está difícil. Está travando aí, mano. Tem problemas com a internet. É. Mas aí eu não sei se o Minion. Mas o Minion fica. Fica bem legal. Assim ela aí fica completa. É. Beleza. Qual é o teu nome? É L. Como é o teu nome? Eilerson. Eilerson. O nome é um pouco complicado, né? Eilerson. Eilerson. No espanhol. E faz tempo que você está aprendendo português? Só que aqui em português é um pouco mais complicado. Eilerson. Falando assim mais ou menos. Tem pessoas de um jeito e outras pessoas que têm que falar do outro jeito. É complicado mesmo. Mas com o pouco tempo que eu tenho no Brasil, é difícil se adaptar a escutar algumas palavras. Mas como você fala nos vídeos, né? Ter contato com as pessoas é o que vai incrementar o nível do aprendizagem, né? É verdade, cara. É verdade. Você já está num ponto com o português que você está escutando o idioma e para você já soa normal, assim? Tipo, você já não está traduzindo? Você, tipo, entra e automaticamente você já entende tudo? É assim. Eu nunca fiz utilidade do tradutor. Nunca fiz. Eu cheguei aqui no Brasil e o contato com as pessoas é tentando aprender. Porque eu não conhecia nem uma só palavra do português. Aí eu cheguei, comecei a escutar as pessoas falar, assimilar, comecei a ver os vídeos seus. E aí foi bem legal. Ajudou muito. E aí, pouco a pouco, falando com as pessoas, fazendo contato com um amigo que tinha aqui, ele fazia a tradução do significado, mas não da palavra. É um contexto. E aí... Ok. É finíssimo. Isso. Então, pouco a pouco, eu fui incrementando um pouco o vocabulário. E você está no Brasil agora, né? Está em qual parte? Está em qual cidade do Brasil? Eu fico no Paraguapé, base. No estado do Pará. Ah, ok, ok, ok. Bacana. Está gostando daí? Está gostando das pessoas? É quente mesmo, mas aí... Clima, é foda. Essas pessoas... Compensa. É mesmo. É bastante forte aqui. Quando eu estou na cidade e eu entro assim, tipo, num restaurante, eu vou numa mercearia comprar fruta, eu vou em qualquer lugar e as pessoas te tratam super bem, todo mundo tem uma energia boa, sabe? Tipo, eu fui comprar banana, amizade lá com o cara que vende banana, sabe? Tipo, camaradagem. É muito bom, cara. É, é bom. E que tem muito pessoal de outros países, então, com estrangeiros, elas sempre querem ajudar. Então, foi bem legal aí. Mas agora, por causa do coronavírus, já o contato com a população é mais complicado. Agora é difícil. Todo mundo fica um pouco mais distante, os negócios fechados, é complicado. Mas o tempo que eu ficava bem aí com as pessoas, deu bem legal para aprender um pouco. Mas agora eu não vou ficar aí. Eu tenho que seguir incrementando, tentando aprender mais cada dia, né? Claro, claro. Só que vocês têm complexo, tem um idioma muito complexo, uma palavra tem muito significado, depende do contexto é que vai ter o significado. Então, isso foi algo difícil no começo, mas agora estou tentando aprender um pouco mais, né? Uma situação, quando você chegou no Brasil, assim, para fazer algo, chegou em uma restaurante, em alguma loja, em algum local, você quis se referir a algo, mas você não encontrava a palavra, ninguém que entendia, tipo, caramba, não vou esquecer do dia que eu cheguei perguntando se tinha tal coisa e todo mundo olhou com a minha cara, assim, tipo, não sei o que você está falando, e os caras juraram que é a mesma coisa, não é, nada a ver. Eu acho que, a ver, quase com tudo, no momento que eu cheguei falando, ou eu escutava uma palavra, mas eu falava, é, o que está falando? É, tem uma complicação com a pronunciação. É, você pronuncia o coração, mas quando eu vou falar pão, como, tipo, pão de queijo, ou pão de um pão, né, do... Aí, ela não dá para entender, mas agora estou praticando todos os dias, tentando falar essa palavra para dar certo. Quando eu tenho pressão... Como é que é? Já aprendi a dizer pão em português? Ou você ainda pensa que é outra coisa? Ainda tem dificuldades. Tem dias que eu tenho dificuldades, mas tem dias que eu falo fluente essa palavra. Aí, ainda confundo... Como é que funciona isso? Depende da intenção, como é que é a coisa? É assim... Quando a pessoa faz uma pergunta, ei, fala pra mim, ei, fala tua palavra. E eu vou falar aí direitinho pra ela e não dá certo, mas depois falando de outra coisa, ingressa essa palavra aí na conversa, aí eu falo, vem, e depois fala aí, ei, mas você sabe pronunciar, porque não pronunciou outro dia do mesmo jeito. É a pressão. É a pressão. Nós recebemos pressão com isso. Mas aí, agora que eu te falei, que eu queria falar com você, tentando... É relativo... O pouco tempo que eu tenho aqui, mas aí eu estou tentando falar com todo mundo, tentando aprender, cada dia, ouvir, escutando a música, forró. Forrózinho. De todo um pouco. Tentar, aprendendo a dançar um pouco de forró. De forró, é, aprendi tudo. Mas aí, querendo aprender da gastronomia, da cultura, tudo, é bem legal. Mas só que aí tem... Quando eu cheguei, cheguei do lado do Maranhão, e lá tem um sotaque diferente, tem palavras diferentes, e aí quando cheguei no Pará, falava algumas palavras que eu aprendi lá, e aqui já não deu certo. É, aí que eu estou falando, mas o significado é diferente, como é que é. Aí foi de onde fui eu aprendendo um pouco mais do sotaque e das palavras no outro lado. Então, é tipo assim, a manga, né? Manga pode ser de uma fruta, pode ser... A expressão que eu falei, tipo, muito pano pra manga. Tipo, cara, se a gente for começar a falar disso, mano, é muito pano pra manga. Ou seja, é muito pano pra manga. Ou seja, isso aí vai se estender muitíssimo. Tipo, é uma conversa que... É mesmo. Muito pano pra manga. É mesmo. Assim, quando falam também outras pessoas de Guaianha, que tem também outro sotaque bem diferente, é... Cara, falar com essas pessoas, é, que tá aí falando aí, não dá pra entender. Mas aí depois, um pouco mais devagar, aí dá pra ir entendendo um pouco. Mais chato. Com todas as pessoas, o que falam, o significado. Tentando aprender mais da díria, né? Que a díria é também complicada, mas barata. Tem muita, cara, tem muita. Mas tem muita, muita, mas muita. É impressionante a quantidade de dírias que tem. É, literalmente, eu tenho uma música infinita, praticamente. Todos os dias, eu escuto uma música, eu digo, caramba, uma díria. Uma expressão, pausa, vai colocando. Tá, 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 tá. É isso. Gigante. É, mesmo. Aí, graças por... Obrigado pela oportunidade. Tem dias que o espanhol... Mas o principal, pra mim, eu acho que foi desconectar. Esquecer um pouco do meu idioma natal. Deixar... E aí, comecei tudo. A programação do meu celular foi mudando pro português. Deixar de falar um pouco com as pessoas de lá. E só um bocado, eu aprendi. Então, deu bem legal. Eu lembro, cara, que quando eu tava viajando pela Argentina, pela América Latina em geral, mochilando, eu quase não falava português. E quando eu voltava a falar português, eu sentia, assim, tipo, falando português, que estranho, falando português, que era só espanhol, só espanhol, só espanhol. Quando você fala o seu idioma nativo, você chega nesse ponto de, caramba, eu tô se sentindo estranho falando em espanhol, sabe? Tipo, no seu caso. E eu falando em português, que estranho. Faz, tipo, semanas que eu não falo com ninguém. Em meses, quase meio, pouco, pouco, pouco. Entende? É bacana. Mas eu acho que é o melhor. Obrigado aí por oportunidade. De nada, cara. Que Deus abençoe. Eu gostaria de fazer mais tempo aqui, mas essas lives passam voando, bicho. Impressionante. Tipo, faltam 10 minutos. É, mesmo. Tipo, daqui a pouco. Tchau, termina. Obrigado aí. Valeu, cara. Um abração, hein? Obrigado, tchau. Valeu. Tchau, tchau.